Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é o pensamento dessa pessoa. Essa pessoa pensou em você hoje? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Esse é o tema que sempre vai estar no canal, porque é o tema desde o início do canal, gente. É o nosso tema-chave, tá? Bom, pense em alguém... Não, pense em alguém não, desculpa. Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que faz do canal Enigma do Oriente um canal de sucesso, tá? Agradeço a todos que estão compartilhando, todo mundo que está dando seu like. Eu observo, tá, gente? Sei de onde vocês estão falando. Pessoal de Portugal, pessoal de Minas, pessoal da Suécia. Suécia participa bastante também. É muito legal, muito legal saber que uma ideia está rompendo fronteiras, tá bom, gente? Gratidão a todos vocês aí. E lembrando que para poder ajudar todo mundo, tem gente que não consegue pagar uma consulta, né, pessoal? Eu fiz um esquema onde eu respondo cinco perguntas por um valor bem simbólico, tá, gente? Só chamar no WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Em especialidade, amarração amorosa, tá bom? Bom, vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Fiz três montinhos aqui. Montinho 3, pedrinha marrom. Montinho 2, a pedrinha branca. E montinho 1, a pedrinha azul. Vou afastar os dois montinhos e vamos na opção número 1, a pedrinha azul. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente, meu nome é Igor Silva. Para você, pessoalinha, que escolheu aqui a opção número 1, é Igor Silva. Essa pessoa pensou em mim? Gente, sim. Essa pessoa, ela mantém uma vigilância em você total. Por mais que ela queira demonstrar que não tem sentimento, ela vigia você. Ela tem a esperança de ter novos momentos com você, tá? Eu vejo ela trazendo algum tipo de notícia fresca pra você. Frescas e boas, são notícias positivas, tá? Com grandes novidades. Essa pessoa pode vir e se declarar pra você. Essa pessoa que você pensou aí. Ela pensa nisso, tá? O pensamento dela é se declarar pra você. Essa pessoa, uma pessoa que ela quer ter momentos com vocês íntimos, tá? É uma pessoa que ela quer comemorar com vocês situações. Aqui, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa sexualmente, ela quer de novo, entendeu? Pra quem não teve, ela fica sonhando em ter, tá? Essa pessoa, uma pessoa que eu vejo ela, é avaliando todas as situações de vocês. Por quê? É uma pessoa que pensa demais em você. Você não sai do pensamento dela. Eu vejo ela com muita força, com muita coragem de tomar uma iniciativa aí de uma situação, tá? Como eu já falei, tem muito desejo sexual. Essa pessoa, eu vejo ela se movimentando, tá? Pra bem próximo de você. Se por um acaso essa pessoa tá separada de você, pode ter certeza que ela vai desfazer esse bloqueio, essa separação aí. Porque ela te deseja muito, ela quer muito fogo, tá, gente? O desejo dela é muito grande por você. O desejo dela é de renovação. Os pensamentos, você não sai do pensamento dela. E você está no caminho dessa pessoa, entendeu? E essa pessoa, ela entende que você é uma pessoa pra concretizar o sonho de ter uma família. Ela já pensa nisso, tá? Ela pensa em ter uma família com você, pensa de um compromisso mais sério, tá? Ela vem estudando isso. Pra quem tá iniciando um relacionamento aí, essa pessoa entende que você é uma pessoa certa pra ter algum tipo de compromisso sério. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, ela quer refazer, ela quer refazer a família com você. É uma pessoa que pensa demais em você e ela vai tomar uma escolha, ela vai fazer uma escolha rápida porque ela tem muito medo de te perder, entendeu? Por isso eu vejo já ela planejando, sim, uma reaproximação pra quem tá separado. Pra quem está iniciando, ela já planeja te dar uma oportunidade porque ela tá vindo, ela tá sentindo coisas por você que ela nem imaginava que poderia sentir, tá? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, a pedrinha branca. Vamos ver a pedrinha branca? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Ai, ai, pessoal, vamos lá. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, gente, com muita paixão, tá? Com muita paixão. Ela pensa em você, ela pensa em corresponder ao que você sente. E ela está muito indecisa. Ela está muito indecisa do que faz. Essa pessoa tem medo de te perder. Essa pessoa, quando pensa em você, ela fica achando que não está sendo correspondida. Aqui, para muitos, houve uma finalização, tá? Por isso que essa pessoa se encontra com a ferida no coração. Esse término deixou essa pessoa muito mal. E ela gostaria de ter uma nova chance de um novo amor, tá, gente? Ela é uma pessoa que está com algum tipo de arrependimento, tá, pessoal? Ela está arrependida por alguma situação aí. Eu vejo que ela quer, ela quer e deseja, deseja sair dessa energia. Ela precisa de um novo começo que ela está querendo. Por quê? Ela quer terminar com essa finalização que a maioria teve aí, tá? Eu vejo essa pessoa agindo, se comunicando com você, pedindo para sentar e conversar com você, para tentar resolver as coisas. É uma pessoa que tem muito ciúme por você, te vigia bastante, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui, ela está sofrendo com esse bloqueio que vocês tiveram aí, tá? Não se encontra bem. Essa pessoa não está legal com esse bloqueio que aconteceu entre vocês. Eu vejo ela se movimentando e vejo ela disputando você, seja com quem for. Essa pessoa descobriu o sentimento por você, não está disposta a abrir mão, está muito mal com esse rompimento para a maioria das pessoas, e ela não perdeu a esperança de ter esse relacionamento e ela vai trabalhar dura, ela vai se dedicar para poder renovar as coisas entre vocês. Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que sem você ela fica em conflito, tá? Ela fica desfocada, fica sem vontade de fazer tudo, não consegue fazer nada. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa é uma pessoa que ela está saindo de uma situação difícil aí, tá? Porém, eu vejo ela, sim, se permitindo conhecer novas pessoas, tá? E tentando vivenciar a vida dela da melhor maneira. Só que não é uma coisa que ela vai fazer de um dia para o outro. Ela vai se dando oportunidade aos poucos, tá? Se você está conhecendo essa pessoa, tem um pouco de calma, vai sendo amigo que depois você consegue alguma coisa a mais com essa pessoa. E para quem já teve alguma coisa com essa pessoa e houve esse rompimento, eu vejo ela revaliando a situação aí para poder, sim, sentar e conversar com você para tentar acertar as coisas, tá bom? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, mas ela pensa e pensou em você hoje, sim. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade, amarração amorosa. Opção 3, gente. Opção 3. Pedrinha amarra. Lembrando, para quem não pode pagar uma consulta, eu fiz um esquema onde eu respondo 5 perguntas, tá? Para um determinado valor via gravação de áudio. Não necessita marcar o horário, tá bom? Essa pessoa pensou em você hoje? Canal Enigma do Oriente. Pessoal, para quem escolheu opção 3, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, sim. Pensou muito em você. É uma pessoa que está à espera do seu amor. Ela quer vivenciar felicidades com você, tá? É uma pessoa que tem uma sintonia com você incrível. E para muitos aqui, ela quer retomar a relação, tá? Ela quer ter alegria de novo com você, abundância nesse amor. Por quê? Essa pessoa te ama. Você é o triunfo na vida dessa pessoa. Você é o final feliz do amor para ela. Você é a pessoa que traz plenitude para a vida dela, tá bom? E essa pessoa tem uma amizade, tem um amor por você muito grande. Eu vejo essa pessoa com muita firmeza, muito autocontrole emocional. E ela sabe realmente que te ama, tá? Ela está com a capacidade de resolver qualquer problema entre vocês. Eu vejo essa pessoa tendo uma grande virada na vida ao seu lado. Vejo que essa pessoa aí é uma pessoa que ela quer um recomeço com você. e vejo você escolhendo esse amor, tá? Colhendo os frutos desse amor. Essa pessoa tem muito medo de te perder e ela tem bloqueio do passado, gente. Algumas coisas que acontecem entre vocês é porque ela é uma pessoa bloqueada por algumas situações, porque ela já sofreu muito, tá? Mas você mexe com o coração dessa pessoa e se vocês estão separados, vocês voltam, tá? Para a maioria das pessoas. E quem não está separado, esse amor tende a ficar melhor cada vez, cada vez mais, porque essa pessoa sabe o seu real valor. E para quem nunca terminou com essa pessoa, você tem grande chance de vivenciar um relacionamento que vai mudar a sua vida totalmente. Essa pessoa é uma pessoa muito amorosa, uma pessoa que já está fazendo planos para vocês vivenciarem em momentos felizes, tá? Aqui essa pessoa pensou em você hoje e pensou com planos futuros na área amorosa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Consultas particulares WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Obrigado pelo like, obrigado por compartilhar esse vídeo, obrigado por ativar o sininho, gente. Gratidão! 2199-703-7548